Você sabe o que significa peteca? Peteca tem origem tupi e significa tapear ou golpear com as mãos. Dia 9 de agosto é dia internacional dos povos indígenas. Quem sabe a gente não comemora esse dia fazendo uma coisa bem legal e de origem indígena. Meu nome é Luísa, eu trabalho no Instituto Cresce e hoje nós vamos aprender a fazer uma peteca. Então vamos lá? Nossa peteca vai levar materiais naturais. Pegue uma folha de papel e coloque alguma coisa para servir de peso. Aqui eu vou usar o arroz, mas você pode usar feijão, milho, o que você quiser. Pegue a palha do milho verde e enrole no papel. Aqui eu vou fazer duas vezes, mas você pode fazer o quanto quiser, dependendo do tamanho da sua peteca. Pegue um pedaço de barbante e amarre primeiro de um lado. Pegue um segundo pedaço de barbante e amarre do outro lado. Agora, você deve formar um círculo com o barbante. Dê dois laços e corte as sombras. Com o círculo feito, pegue pedaços da palha do milho verde e vá colocando sobre o círculo, até formar quatro lados. Passe a palha por dentro e dobre apenas a parte de baixo. Agora, pegue a primeira parte da peteca e coloque sobre esse quadrado que foi formado e junte as partes para cima. Amarre com um barbante. Virando a sua peteca, você vai ver que embaixo ficou um buraco. Você pode ir colocando mais palha e virando, da mesma forma que nós fizemos. Coloque a quantidade de palha que você ache suficiente. Quando estiver pronto, amarre de novo. Agora, para completar nossa peteca, eu vou colocar algumas penas de aves. Guacamaya, 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 guacamaya. E assim ficou pronto.